O secretário de Estado da Saúde, o doutor Florentino Neto, acaba de assinar a portaria 341 que refere-se justamente à necessidade do cumprimento do isolamento social e caso esse isolamento social não seja atendido pela população, pelas empresas, ele prevê uma multa tanto para o cidadão como para o setor jurídico e essa multa vai depender das situações, são multas que variam de leves, graves e gravíssimas. Para o cidadão ela varia de 500 a 5 mil reais e para as empresas a partir de 5 mil reais até quase 18 mil reais. Nós esclarecemos a todos que a Vigilância Sanitária Estadual e as visas municipais de todos os 224 municípios, se houver necessidade, vai fazer uso das leis que são a 6437 de 77, que é a Lei das Infrações Sanitárias Federal, com base no artigo 10º, como também baseada no nosso Código de Saúde do Estado, que foi publicado em 2012, que é a Lei 6.174, no seu artigo 129, que coloca justamente que em casos de calamidade pública nós podemos usar o processo administrativo sanitário com base nas referidas leis. Mas o importante, o apelo que a Secretaria de Estado faz, o apelo que o governo do Estado faz, é para que você fique em casa. Esta Semana Santa deve ser comemorada, essa Páscoa, em casa, com aqueles que é possível que já convivem com você no seu domicílio. Não se desloque. Nós não temos capacidade de atender a todas as pessoas que adoecerem de uma única vez. Nossa programação assistencial está toda comprometida com leitos, caso a população necessite. Mas se todos adoecerem de uma única vez, isso será extremamente impossível. Então, todos devem, as vigilâncias sanitárias municipais, a polícia militar, a polícia rodoviária federal, na verdade, todos os órgãos estão imbuídos no propósito de prevenção, de reduzir o risco que é a propagação desse vírus. Então, vamos ficar em casa para que a gente possa, na próxima Semana Santa, comemorar com as nossas famílias.